Base look like a hippo, but yeah, Gurga Olá pessoal, bem-vindos ao GoGames Hoje eu estou aqui jogando Minecraft Hide and Seek Junto com o Locuester e com o Hayoka Pois é galera, que coisa mais divertida Tá ali os escondedores e eu vou ser quem vai procurar Ok? Ok Ó, ele vai deixar de noite e o jogo vai começar Vuuu Ó, eu vou roubar Não sei se vai dar Aê Vai Começou Já vi alguém se ferrando Ó Vai Vai Ah Como é que eu subo aqui? Aê Tá Agora A gente tem que procurar pro resto das pessoas Ó Cadê? Estamos procurando as pessoas Eita Tá dando bug no correção Correção Meu Deus Ai O Locuester tá aqui Iiii O Locuester Iiii Peraí Como é que eu entro aqui, velho? Como é que eu entro? Eu Iiii Ah Ha 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 Morreu Ok galera Bora ir pro segunda partida Ok E quando começar Eu volto Galera Segunda partida Dessa vez a gente tá gravando no outro dia E por isso os participantes é eu O Locoester, o Igor e o Anak Tá bom Galera Ia começar o jogo A gente tava encantando alguns equipamentos Que a gente ia usar E olha só o que aconteceu Mano, eu não tô conseguindo entrar no servidor Não tô conseguindo Tá impossível Sério, cara Aí Tentar entrar de novo Burra Tá Eu vou tentar entrar no convite que ele Que ele me enviou Que eu pedi pra ele me enviar, né Vamos ver Vamos ver se agora dá Espero que sim Pois é, galera Eu vou voltar assim que eu conseguir entrar no servidor Tá bom Tá Mano Eu tô no ponto De quebrar o meu videogame Sério Não tô conseguindo, velho Não tô conseguindo, velho Como assim Olha aqui Eu tô tentando entrar aqui Mas não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sério, não dá MINECRAFT MINECRAFT Tá sendo Hackeado Pelos anônimos Cara Olha só Nossa Que bugado Tchau Tchau gente Se inscreva Pararara Deem Gostei Nesse vídeo E adiciona os favoritos Pararara Comandoritos Itos Itos Estoritos E favoritos Pararara Pararara Tchau gente Até o próximo vídeo Puuu Puuu